Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O teu balançado é mais de um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse por quanto ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor De manhã escureço De dia a tardo De tarde anoiteço De noite ardo A oeste a morte contra quem vivo Do sul cativo Oeste é meu norte Com outros que contem passo por passo Eu morro ontem Nasço amanhã Ando onde há espaço Meu tempo é quando Minha bem amada Quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo Por toda a minha vida Ser somente teu E amar-te como nunca Quem já passou por essa vida E não viveu Pode ser o mais Mas sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou Pra quem chorou Pra quem sofreu Ah, quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Não há mal pior do que a descrença Mesmo amor que não compensa É melhor que a solidão Abre os teus braços, meu irmão Deixa cair Pra quem somar Se a gente pode dividir Eu francamente já não quero nem saber De quem não vai Porque tem medo de sofrer Ai, de quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Ai, de quem não rasga o coração E se não vai ter perdão Resta essa comunhão com os sons Esse sentimento da matéria em repouso Essa angústia da simultaneidade do tempo Essa lenta decomposição poética Em busca de uma só vida Uma só morte Um só Vinícius Era um, mas era muitos Já se disse até Que se fosse um só Não seria plural Assim, Vinícius de Moraes Sacou logo Que são demais Os perigos desta vida Para quem tem paixão Certificou-se cedo De que a posteridade Costuma chegar Só depois da morte E que depois da morte Pelo menos teoricamente Ninguém enxerga as coisas Com muita clareza Daí Ter optado pela vida Ouvir Fecha os olhos Meu amor é noite ainda Que silêncio E nós dois Na tristeza de depois A contemplar O grande céu do ateu Quando a Deus existe E é tão triste O nosso amor Oh, vem comigo Em silêncio Vem olhar Essa noite Amanhecer Iluminar Aos nossos passos Tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu Vem olhar Vem olhar Essa noite Amanhecer Essa noite amanhecer Iluminar Para os nossos passos Tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Há de apagar O que essa tua ausência Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna vida tua De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Venida Veniça era meio que zomba, né Caetano? Meio lance assim, meio de juntar as pessoas Puxa, você não pegou esse período Quando eu cheguei logo da Bahia Que a gente ia pra casa dele, né? Todo mundo ficava na casa de Veniça E ele não tinha muito horário Ele não tinha muito horário de dormir Você era muito pequena Você não pegou essa parte Você pegou mais Porque você viajou com ele, né? Mas na casa dele a gente ia Ele não tinha horário de dormir Pegou alguma coisa, né? Eu conheci um monte de gente Eu conheci lá Quer dizer, pessoas ligadas à música Quando eu comecei a transar música e tal Eu também conheci uma par de gente lá Ele era meio chegado a apresentar Todo mundo pra todo mundo Ele criava o ambiente amoroso Era incrível esse lance Aí essa música aqui Quando eu fui gravar Achei a cara, né? De chamar Caetano pra cantar também Primeiro de tudo Por causa dessa primeira frase aqui Que eu acho a cara dele É melhor ser alegre que ser triste Não é? É, na verdade é a minha opinião É melhor ser alegre que ser triste A alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste De repente, do riso fez-se o pranto Silencioso e branco como a bruma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto De repente, da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, do riso fez-se o pranto Silencioso e branco Viveu então Até virar placa de acrílico Nas esquinas da ex-rua Montenegro Em Ipanema Cujas garotas imortalizou numa só Com a ajuda de Tom Jobim Outro inspirado Fez-se o espanto Os copos ficavam parados no ar E os olhares seguiam aquela graça toda, né? Aquela menina, 17 anos, ela tinha E era um canto só de amor pra ela, né? Tudo por causa do amor, né, Tomzinho? Que a gente fez a canção Que a gente fez a canção Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive para encontrar A luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda Demais E além do mais Ela é carioca, ela é carioca Carioca, carioca Carioca, carioca Oh, 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 oh Ela é meu amor Só me vê a mim Maravilha, 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 maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 Há um Vinícius mais conhecido através da música popular, mas há um outro Vinícius literário que ainda tem que ser redescoberto. Nesse Vinícius aparece um poeta místico, atormentado, sobretudo por causa da sua formação católica. Há um certo sofrimento em torno da carne, em torno do amor. A gente pode até dizer que a primeira fase da sua poesia apresenta uma visão um pouco escura, quase que lunar, do amor e da vida. E a segunda parte da sua poesia tem uma versão muito mais luminosa e solar. Aliás, essas ideias de uma primeira e segunda fase, ou seja, a ideia de que ele passou do místico para um sentido mais realista da vida, pode ser visualizado em dois poemas. Um poema na primeira fase, onde ele faz um canto à mulher única, e um poema na segunda fase, onde ele se dirige a todas as mulheres. Essa busca, hora da mulher única, hora de todas as mulheres, é que diríamos, dilacerou essa figura do Orfeu e do Dionísio que Vinícius encarna. Homem amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe. Longe nos breus, oh minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus. Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Um homem amada, que olhos os teus, quem deram dia, quisesse Deus. Que eu visse um dia, o olhar mendigo, da poesia, dos olhos teus. Vinícius viveu, viveu percorrendo o amor, do amor cortês ao amor cósmico. Foi em fins dos anos 50, começos dos 60, que ele celebrou seu encontro definitivo com a música. No princípio dos anos 60, eu morava na rua Barão da Torre, Ipanema, Tom Jobim morava em alguns quarteirões abaixo de mim. Vinícius, naturalmente, costumava vir pela rua Barão da Torre, vinha subindo, passava pela casa do Tom, passava pela minha casa, aquela história de sempre. Fazia a Romaria, as visitas, numa dessas, ele chega lá em casa, num dia mais ou menos friozinho, e veio de casar com uma Roma. Me lembro daquele casar com uma Roma, porque de um dos bolsos, ele tira, o que ele dizia, isso é uma letra. E ele dizia, parceirinho, me chamava de parceirinho, parceirinho, olha essa letrinha aqui que eu acabei de fazer para você, sabe? E puxou e começou a ler. Quando eu vi a letra, eu estranhei que ela não cabia muito na música, porque ela dizia, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu falei, é isso? E ele disse, não, não é essa não, essa aí é uma letra que eu estou fazendo para o Tomzinho. Aí botou no bolso, aí tirou do outro bolso um outro papel e botou em cima da mesa. E aí essa letra dizia assim. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente. Essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento, de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho, de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada, Pra valer aquela amada pelo amor, predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual sequer morrer. Você tem que vir comigo em meu carinho, e talvez o meu carinho seja triste pra você. E os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços, o meu ninho no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela, derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar, diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica, depois... Que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho, aí começa a porrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto. Bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvaio, filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que maciezam os seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne. Que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa, coisa louca. Que coisa linda que os filhos são. Pede perdão pela omissão. Um tanto forçada, mas não diga nada. Que me viu chorando, que bruxa, tá pesada. Diz que eu vou levando. E vê como é que anda aquela vida tua. E se puder me mandar uma notícia boa. Oi! Tantas você fez que ela cansou. Porque você, rapaz, abusou da regra três. Bom de menos, vale mais. A primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Lá, 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 O primeiro passo. As meninas são tão boasinhas, né? Tô com um pouco de fome, mas não quero comida, não. Se você comer agora vai atrapalhar tudo, porra. Tem um espaguete da pesada aí. Encararemos depois. Eram esses os vícios de Vinícius. Além da garrafa e do tabaco, a mulher. E o transformar em versos, a obscenidade do cotidiano. Porque sempre foste a primavera em minha vida. Volta para mim, desponta novamente. Eu te amo tanto mais. Te quero tanto mais. Há quanto tempo faz partiste. Como a primavera que também te vi partir. Sem um adeus sequer. E nada existe mais em minha vida. A lua sem compaixão. A lua sem compaixão. Sempre a vagar. A lua sem compaixão. Que ela lembra. Que só existe. Eu canto triste. Na solidão. As na solidão. É, isso foi em Firenze. Cidade linda. Em 74. Tá aí, eu e Vinícius, eu parecendo mais um bumbito, cabelo comprido, Vinícius também. Foi uma época linda, maior criatividade, a gente compunha o tempo inteiro. Ficamos um tempão na Itália e isso foi um especial que fizeram lá em Florença. Tá aí essa praça, Piazza della Signoria, uma praça linda que tem lá. E o Vinícius adorava essa estátua que vocês acabaram de ver. A gente ficava curtindo o tempo inteiro. Aí, tava fazendo frio na época. E saíram tantas canções nessa época, era uma música atrás da outra. Foi uma década mesmo de canções. Nessa época a gente devia estar fazendo, sei, o... Não sei que viaja a Itália, mas fizemos mais de mil shows. Devíamos estar pelo menos pela metade aí dos mil shows. É, foi um especial que a gente fez pra televisão italiana. Até a primeira vez que eu vi esse filme, que eu revi o filme, eu me emocionei muito. De lembrar coisas que eu já não lembrava mais. Olha só a calça que eu tava usando. Nós passamos o dia inteiro aí, essas goelas, nós parávamos pra falar com as pessoas, pra comer aquelas coisas lindas e gostosas italianas. Parar pra falar com os personagens. Olha só. Foi uma coisa super à vontade. A câmara ia atrás da gente. A gente nem tava preocupado com ela. Com a proteção do anonimato nessa época, era bom a beça. A gente de braço dado e tudo aí. Ai, que maravilha. Vinícius adorar comer, eu também. Coisa boa. Nós paramos aí nesse... No boteco de lá, né? Maria Creuza. Isso já é uma festinha que vocês vão ver daqui a pouco. A gente parava nos... Nos botecos que... Não são botecos como aqui. Tem coisas melhores. Tá aí o presunto cru, o pão. Provavelmente o vinho, que deve ter vindo depois. Era assim, às vezes, isso era uma ideia de uma música. Como tantas vezes foi. Essas ruas lindas, olha aí. E a gente tava se encaminhando pra esse lugar. Que era uma reunião, uma festa. Numa galeria pequena, numa rua de Florença. E tava esse pessoal, uma série de amigos. Tavam nos esperando. E isso ia até de madrugada, a gente pegava o violão e ficava cantando. E de repente saía um samba. E esse samba virava sucesso no Brasil. E era feito aí nessa barra linda. Saudade do vinho, né? Aí já foi um estúdio. Nós távamos chegando num estúdio, onde estavam, evidentemente, estavam nos esperando pra fazer umas gravações, meio improvisadas. Um estúdio de Florença. E quem tava dirigindo tudo, como sempre dirigiu nessas coisas, foi essa figura que tá aparecendo aí agora, o Sérgio Bardotti. Foi ele que foi o responsável da nossa união. Em 69, ele fez um disco com o Sérgio Indrigo, que completa um garete. E o disco ganhou prêmio de imprensa e tal. E foi através desse disco, que posteriormente eu tive uma participação com o violonista, que o Vinícius venha me conhecer melhor e me convidou pra trabalhar com ele ainda em 69. E começamos a trabalhar de verdade em 70 até a morte dele, em 80. Trabalhamos praticamente 11 anos. Então foi o Sérgio Bardotti que tá aí que foi o responsável mesmo da gente talvez ter feito tudo o que fez até nesses anos todos. Um velho alção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caí Senti preguiça no corpo E numa esteira de vim Beber uma água de coco é bom O sol que arde em tatuã Ouvir do mar de tatuã Falar de amor em tatuã Passar uma tarde tatuã O sol que arde em tatuã Ouvir do mar de tatuã Falar de amor em tatuã Quando Marcos Vinícius Cruz de Melo Moraes Nasceu a 19 de outubro de 1913 O sol se encontrava em balança O céu ficou turvo Encheu-se de nuvens plúmbias Como se costumava dizer E embora fosse primavera Abateu-se sobre o Rio de Janeiro A tempestade típica de verão Vinícius viveu Viveu em estado permanente Diamante e semovente E quando morreu A 9 de julho de 1980 Também no Rio de Janeiro A lua se fez minguante O dia amanheceu cinzento Sem o sol do nascimento Chorou-se muito Entristeceram-se muitos Ah, se todos fossem iguais A Vinícius de Moraes Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a luz, como a flor Amar Sem mentir Nem sofrer Desistiria A verdade Verdade Que ninguém vê Se todos fossem no mundo Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria A verdade A verdade Que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Filhos 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 E melhor não tê-los Georgiana de Moraes Falar do pai é sempre muito complicado Ainda mais quando o pai é Vinícius de Moraes Minha analista que o diga Só que Vinícius Ele transcendeu a figura do pai Ele virou um amigo Um companheiro de noitadas E nós até fizemos alguns shows juntos E por falar em saudade Onde anda você Onde anda os seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda canção Que se ouvia na noite Nos bares de dão Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem Que podia Que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos bares Onde anda O teu olhar Que me consome Por caridade Meu bem Me diga Teu nome O teu olhar Sambas assim Eu encontrei Vinicius de Moraes cantando E ele cantava comigo Lá no Cavalão O Cavalão Era o morro do Cavalão Onde estava a casa De Carlos Leão Que mereceu até um poema Carlos Leão era Punhado E eu amiga dos dois Os dois E daí em diante Fiquei muito amiga De Vinicius E nunca nos largamos Ele foi a Los Angeles Voltou Tanto cantamos juntos Que houve uma ocasião Que ele quis fazer um Um sambinha com Toquinho E Ciro Monteiro E de repente Eles não sabiam A segunda parte da letra Meu Deus Quem é que sabe Que martírio meu Vou deixar o meu lar O primeiro samba Feminista do Brasil De repente Marinha sabe Eu, Marinha Tirrei Nessa época Marinha sabe Telefone Eu sabia mesmo Era se saio A rua passeio Ela também sai E se eu reclamo Ela diz Que os direitos são iguais É, é, é demais É, é, é demais Era o tempo de samba dos outros Aí Vinicius resolve Reformar a música brasileira E trazer todo o conhecimento Toda a cultura Toda a erudição Da língua brasileira Portuguesa Que ele conhecia tão bem E manobrava em seus sonetos Ele trouxe Para o povo cantar Não há ninguém Que não conheça As músicas de Vinicius Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Vinicius Saudade Mas eu sou tipicamente O senhor da geração Vinicius de Moraes Uma geração que gosta basicamente De mulher De um isquinho E de conversa de bar Ele gostava de... Ele gostava de mulher muito, né? Namorador Como ele só desde garoto Eu desconfio inclusive Que o Vinicius gostava mais de homem Do que de mulher Eu aluca de repente Nos meus pontos cardeais Tem Teresa pela frente Tem Amélia por detrás A oeste tem Marília A leste tem Conceição Que ainda tem Rosa dos Ventos Pra aumentar a viração Eu não sei mais o que faço Com esse enxame de mulher Só não quero é dar vexames Nem com Creuza Nem com Esther Pois se uma é minha Deusa A outra que vem e quer Estamos aí com Neuza Para o que der e vier Estamos aí com Neuza Para o que der e vier Estamos aí com Neuza Para o que der e vier Que era um grande esportista Pouca gente sabe disso Mas na sua juventude Ele foi remador Depois foi ponta direita Do... Do... Da seleção do Colégio Santo Inácio Ele contou pelo menos Foi barrado do time Porque era muito individualista E mais adiante Ele... Não jogava mais com a gente Mas estava sempre presente Era juiz Tudo que a partida Que a gente fazia por aí Junto com os shows Sempre teve futebol E Vinícius fazia questão De ser técnico E juiz E gostava desse convívio né Com os jogadores Eu desconfio inclusive Que o Vinícius gostava Mais de homem Do que de mulher Porque ele gostava muito Desse nosso futebol De botequim Onde tem geralmente Mais homem do que mulher E... A prova disso Eu estou levantando Essa... Essa teoria Mas eu... Eu desconfio disso também Porque... Por onde... Ele foi o sujeito Na música popular Que mais ciúme provocou Vinícius começou provocando ciúme Aquela geração toda Dos literatos Quando ele passou Para a música popular O Tom Sofreu muito com isso Depois o Vinícius Largou o Tom Começou a fazer música Com tudo que é Que é o pessoal da Bossa Nova E eu mesmo morro de ciúme Estou falando que eu morri de ciúme Quando ele me largou Pelo Toquinho E fazia música Com um garoto acho Da... Da faculdade O garoto chegava para entrevistar Com uma música Ele fazia letra para ele Era só para provocar ciúme Claro que tinha um lado Das generosidades Todo mundo exalta muito Mas é também Muito por esse lado Ah... Ah... Provocador De Vinícius Eu estou Ofegante De emoção E do primeiro tempo Terminado com a vitória Do nosso time Homenagem mais uma vez A Vinícius Moraes Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau